Salve, salve galera, eu sou o Alô e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Wind Breaker, mas antes de começar já deixei o seu like, se inscreva no canal. Entra aí na descrição, tem o link dos meus dois canais, mano, o secundário e o de recomendações. Entra aí nos dois e se inscreve, mano, vídeo novo toda semana nos dois. Mais pra frente talvez eu omente a frequência, mas no começo agora vai ser só um por semana, tá ligado? Entra lá e dá uma força e agora assinados recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 422 de Wind Breaker. O que o Sung tá fazendo aqui, meio tristão, né? O moleque que tá rolando com ele, mano, tá cabisbaixo e pá, né? Se você estiver com algum problema, me conte porque não me fala o que tá acontecendo, seu babaca. Quer dizer que agora você saiu de vez da Hummingbird. Sim, ganhar dinheiro é o mais importante pra mim no momento. Eu não quero jogar fora uma oportunidade pra ficar brincando de amiguinho. Minha dança. Então, tipo assim, ele realmente acha que os moleques... Ele tava, tipo assim, bancando um amiguinho ali, brincando, né? Tipo, principalmente com o Dom, né? Tá ligado? Nossa, mano. E esse tal de João, ele é confiável? Eu não sei, não faço ideia do porquê ele resolveu me ajudar. Nesse momento eu tenho que me agarrar a qualquer mísero fio de esperança. Não tenho escolha. Preciso fazer o que for necessário para ganhar dinheiro. Uma mentalidade perigosa, assim, tá ligado? Ó, a palavra se é fazer o que for necessário. Tipo assim, mano, bem perigoso você ter essa mentalidade. E o pessoal da Hummingbird disse o que a respeito. Se bem, me lembro, um deles é filho de um senhor. Você não poderia pedir dinheiro emprestado, né? Poderia o quê? Implorar ao pai dele para me emprestar alguns milhões de won? Você acha que gente assim estaria disposta a emprestar dinheiro a um moleque ferrado como eu? Ao invés de implorar por uma grana incerta, faz mais sentido eu usar minhas habilidades para ganhá-la. Tá, e eu concordo porque eu também sou um pouco orgulhoso, né, mano? Tipo, eu não ia ficar me humilhando lá, sendo que a minha mãe e eu tinha que dar um jeito de resolver essa situação. Só que ele tá, sei lá, mano, ele tá fazendo escolhas muito perigosas, velho. Muito perigosas, mano. Eu não sei se essa sua decisão está certa ou não. Mas se é o que você quer fazer, então faça. Mano, o Sung também querendo ou não... O Dom é um bom amigo, mano, mas o Sung também é um ótimo amigo, velho. Tipo assim, mano, foi o que ele deu o papo, tá ligado? Cara, não sei se você tá fazendo o que é certo ou não, mas beleza, mano. Se é o que você quer fazer, né, o que você quer que decida, eu vou te ajudar. Tipo assim, não importa o que você for fazer, tá ligado? Eu vou dar um jeito de te ajudar. Mano, esse moleque é foda também, né? Cara, mano, que moleque foda, na moral, mano. Se você tem um amigo desse na vida real, tá ligado? Isso tá bem feito, mano. Cara, que susto. Aquilo ali é um Genesis? Cara, aquilo é um Bentley. O que que é, mano? Ah, então você já estava entrando na escola... Ah, é o João, né, mano? Eu estava tentando te ligar. Aconteceu alguma coisa? Tem algo que eu quero tratar contigo, então eu dei uma passada aqui. Agora seria uma boa hora? Esse aí do seu lado é seu amigo? Quem é esse cara? Ah, por isso que ele tá meio reflexivo, né, mano? Porque ele conheceu o João e ele tá com medo de que o Vini esteja fazendo escolhas perigosas, né, mano? É foda, né, mano? Tipo assim, ele entende que o Vini precisa ganhar dinheiro, só que, cara, você tá meio que vendendo a sua alma, né, mano? Então, é foda. Depois você não vai conseguir sair, né, cara? Depois você entrar nessa aí, meu amigo... Alguém aí pediu frango... Ah, verdade, eu tinha até esquecido disso. Ele veio aqui pra correr contra o Ranjeon, velho. Mano, eu tinha até esquecido disso, velho. Não foi você que pediu, mano? Escuta aqui, olho vermelho. Você errou o endereço da entrega, ninguém que pediu o frango. Mano, esse cara tá fudido. Não pode ser esse maldito, não é mesmo um novo membro do time, né? Que merda você tá falando? Por que esse cara viria aqui pra nossa equipe, né? O Abacão, por que não explica o que tá fazendo aqui? Mano, ele tá com uma cara de tipo assim... Tá ligado? De destinado a fazer merda, né, mano? Caralho, velho. E agora, quem é? Ah, o João, né? Estão todos aqui? Eu contratei uma equipe para transmitir a corrida de hoje em live. Por que não decidimos qual percurso vocês farão? Live do que ele tá falando? Mano, sei lá, cara. Afinal de contas, o que tá pegando aqui? Quem que é? Nossa, até o Sangu, mano. Eita, caralho. É o Chefe Sangu. Irmão? O que você tá fazendo aqui? Não vai me dizer que ele é o cara de quem você estava falando. É. O novo membro que eu recrutei para a equipe Ghost. O quê? Mano, o próprio irmão dele, tipo, tá ligado, mano? O que houve isso errado, né? Do que tá falando? Por que tinha que ser justo esse maldito? Além disso, ele é da Hummingbird. Isso não faz o menor sentido. Como pode um membro de outra equipe se unir à nossa? Sei lá, cara. Vai vir o comitê a provar isso. Mas por que ele entraria para o nosso time? Cala-se. Isso já está decidido. Vocês só precisam pedalar como tem feito até agora. Mais uma coisa. O vencedor da corrida de treino de hoje será o líder da equipe Ghost. Caralho, mano. Isso só pode estar de brincadeira, né? Eu já sou o líder da equipe. Por que diabos você usaria essa corrida para decidir isso? Você não disse que tem treinado duro esses dias e que suas habilidades estão no auge? Então pare de reclamar e mostra o que você tem. Se quer manter sua posição de líder, você só precisa vencer, né? Mano, pior que ele tem razão, tá ligado? O que foi? Tá com medo? Meteu a famosa tá com medo? Se estiver com medo é só desistir. Eu também não quero gastar energia à toa. Cala a boca, idiota. Beleza, hoje você me paga. Prepare-se para correr a nossa maneira, olho vermelho. Já conhece a nossa regra, certo? Um imbecil que for derrotado em uma disputa terá sua bike destruída. Mano, eu vou dar muita risada quando a bike dele for quebrada, tá? Porque a gente sabe que o vídeo vai ganhar, né? Pessoal, já deixem o martelo a poços. Esse cara já perdeu uma corrida para o Ranjão e teve a bike destruída, né? E ele já tem a cara de pau de se unir ao nosso time. Vai ser bem feito para ele entender qual o lugar dele. Mas se ele perder a bike, o que ele vai usar para competir? A cinquentinha de motoboy dele? Nossa. Vocês vão ser humilhados, cara. Se alguém estiver interessado na posição de líder, pode participar também. Quem de vocês é melhor que o Ranjão? Vocês não disseram que o Ranjão tem uma personalidade merda que preferia outro líder? Agora jogou na cara deles, né? Como assim? Quando foi que eu disse isso, né? Ninguém tem interesse? Então a liderança é decidida entre esses dois. Ei, depois que essa coisa acabar, você vai lavar os uniformes do nosso time, entendeu? Desculpa pelo atraso. Ah, os caras que vão filmar, né? Quem são esses caras? São os amigos que eu chamei. Ainda bem que vocês não começaram. Seria interessante se nós também assistíssemos essa corrida, não concordam? Eu estava pensando em transmitir tudo em uma live no YouTube. O que acham? Olá pessoal, eu tenho um canal no YouTube só sobre competições. Eu vim filmar a corrida de vocês porque achei que seria um conteúdo interessante. Vocês estão de acordo, todos de acordo com isso? Não é o cara do Vamos Juntos? Bem que eu pensei que já tinha visto ele em algum lugar. O canal dele não é super famoso. Quer dizer que se perderemos aqui, isso vai ficar registrado na droga do YouTube, né? É. É, moleque. Vai, mano. Ah, caramba. Agora tem até um babaca no YouTube. Hoje em dia tá uma merda, né? Tá com medo de ser derrotado, cara? Salve, galera do TV. Vamos Juntos. Hoje eu tô trazendo pra vocês uma competição de ciclismo. Vocês conhecem a Liga das Ruas, certo? Pois os atletas da disputa de hoje são participantes dessa competição. O estudante do ensino médio Vini Hong encontrou o universitário Ranjion. Estão vendo aquele martelo entre os dois ciclistas? Fui informado que ao final dessa disputa o perdedor terá sua bike destruída, né? Essa corrida de hoje promete, meus amigos. Que loucura, cara. Hoje tem até live no YouTube. Todos vão ver você massacrar esse otário. Mas é claro, se é pra acabar com esse maldito, seja na frente de todos pra ele se ferrar logo de uma vez, né? A corrida já está pra começar. Eu farei o melhor que puder pra acompanhar o ciclismo. Ainda bem que ele tá de motinha, né? Não deixem de comentar e de engajar. E o olho vermelho, depois que perderam a sua bike, o que tu vai usar pra correr? Mano, esse maluco aqui, né? Nossa, eu quero que o vídeo quebre a cara. Só que assim, né? É aquela famosa, né? Você tem que estar... Quanto mais alto você tiver, mais alto é o tombo, tá ligado? Então o vídeo vai demorar pra cair um pouco ainda. Mas o Ranjion já chegou no topo dele, né? Não consegue mais trair nada desse maluco aqui, tá ligado? Eu tenho uma aqui. Usava no ensino fundamental. Quer que eu te empreste? Cala a boca e pedala. Vamos resolver isso na pista. Quem você acha que vai vencer? Hum, muito bem. Prepare-se. Vamos ver, mano. Com certeza o Ranjion vai tentar fazer alguma safadeza, né, moleque? Certeza, moleque. Certeza, mano. Já saiu na frente, né? Tá se achando pica, né? Com esteroide até o talo, né? Bora lá, mano. Capítulo 423. O Ranjion já tá avançando aqui, né? Essa é a minha primeira vez acompanhando uma competição de ciclismo. O cara da bike preta já começou mais rápido, né? Blá, blá, blá. Vocês não acham que a velocidade desses ciclistas é incrível? Hum, óbvio, né, mano? Em sua bike preta, o Ranjion Shoi lidera a disputa. Mano, você tá ligado por que ele corre sempre de preto, né? De bike preta e roupa preta, né? Você tá ligado, né, mano? Você tá ligado. Logo em seguida, está Vini Hong em sua bike rosa. Parece que a vitória do Ranjion está garantida. Caralho, o bagulho acabou de começar, vocês já estão se achando, né? Isso já era óbvio, não? A diferença de equipamento é gritante. Hoje, esse ruivo maldito vai finalmente ter o que merece. Olha só, o Ranjion está correndo melhor do que eu esperava. Ele está usando uma bike full carbon. Se não saísse na frente na largada, seria melhor desistir do ciclismo. Caralho, o irmão dele é um hater dele, né, mano? Caralho, mano. Que ótimo irmão você é, né? Mano, ele é full hater, mano. Nossa, o ciclista rosa se aproxima. Ele está cada vez mais se aproximando da liderança. Mano, o Vini vai ganhar, eu tenho certeza, velho. Embora eu esteja acompanhando a disputa de scooter, ainda assim não é fácil fumar. Talvez eu devesse ter vindo de bike. Ué, mas... Mano, cala a boca, velho. Mano, que esquisito. Olho vermelho maldito. Não importa o quanto você pedale nessa sua bike de merda, jamais vai conseguir me alcançar. Eu estou comendo a melhor bike full carbon. Mano, tem um cara que... Nossa, é por isso que eu gosto muito de futebol, mano. No futebol, a melhor chuteira ou a chuteira normal não faz tanta diferença, tá ligado? Faz um pouquinho de diferença, mas é... Mano, tá ligado? Porra, se um cara é craque, ele joga até descalço, mano. Agora, esportes que dependem muito do equipamento, mano. Tipo assim, eu gosto de qualquer esporte, mano. Nas Olimpíadas eu assisto qualquer coisa, velho. Tipo assim, o esporte dá vassourinha lá e eu assisto, tá ligado? Ah, qualquer coisa, mano, eu assisto. Agora, esportes que dependem muito do equipamento, eu me confesso que assim, não acho tão interessante, tá ligado? Apesar de eu assistir também, né? E meu corpo está suplementado, né? Suplementado, tá ligado, né? Com um estimulante que maximiza o meu potencial, tá se achando? Diz que dá, fica dependendo de equipamento e de paradas ilegais, né, mano? Veja, essa é a diferença de nível entre você e eu. Porque assim, o cara não treina, mano. O cara vira um preguiçoso, né? Por isso que ele está preto, dispara novamente. Ué, o de preto é rápido pra caramba, inacreditável. Quanto estamina esse de preto tem da equipe Ghost, cara? Ele está tentando abrir uma vantagem ainda maior na liderança. Boa, Ranjão. Frita esse maldito. Vai, mano. E o Vini tá suave, né, mano? Qual o seu plano, Vini Hong? O que é isso aqui? O PWR, né? FTP sobre o peso é de 5 pontos. Ah, vou ter que ler essa legenda pra entender, né? Porto H. Rachel. Proporção de potência por peso. Relação de FTP, blá, blá. Vamos ver. 5 pontos é uma marca atingida por atletas treinados. O esperado de um ciclista amador como o Vini é no mínimo metade, caralho. Então quer dizer que ele tem um bom potencial, né, mano? Como pode o estudante do ensino médio atingir esse número? Acredito que ele seja ainda melhor do que você esperava. Agora é a hora de colocar todo o seu potencial pra fora. Mano, agora o Vini tá treinando, tipo, os melhores bagulhos, tá ligado? Então ele vai tá muito melhor. Finalmente chegamos à última curva. Depois dessa parte do percurso, só precisarei de mais uma arrancada. Ih, ai, ai, tomou, né? Ai, tomou a ultrapassagem, moleque. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que isso é ruim, né? Caramba, o que foi isso? Vocês viram aquela bike vaza passar? Ele fez uma ultrapassagem na curva em um piscar de olhos. Que curva foi essa, né, mano? Toma. Humilhado já, né? Ih, ele tá lembrando do Jay, tá ligado? Mesmo quando a gente arrisca tudo que tem e se esforça ao máximo, ainda assim é difícil sobreviver como podemos gostar. Ainda é difícil sobreviver, né? Como podemos gostar do que fazemos? É preciso primeiro sermos reconhecidos e ganharmos dinheiro. Cara, ele tá usando o Sam como inspiração. Nossa, você vê como a mente do Viri tá derretida, tá ligado? Ele vai usar o cara mais lixo como inspiração, né, mano? Só então podemos de fato apreciar. No fim das contas, apenas algumas pessoas podem fazer por gostar. Mano, que... Nossa. Olho vermelho do inferno. Eu fiquei se achando. Agora eu vou correr com tudo também. Trocou... Vai colocar os músculos da frente pra correr, né? Chegou ali igual pra este lugar. Vai ser a sua cobra pela segunda vez. Ah, mano. A gente já sabe que ele vai tentar enfiar um bagulho na bike do Viri aqui, né? De novo, tá ligado? De novo. Mano, mas se o Viri cair no mesmo truque mais uma vez, aí puta que pariu também, né, mano? Desistiu do ciclo e não vai vender bolo de pote, tá ligado? Olha lá, o Viri tá em choque, né? Olha, estamos aqui outra vez. Esse babaca não mudou nada. Olha lá, foi exatamente aqui, ó. Que droga, porque essa parte do percurso é tão escura. Por isso que ele corre de preto com o bike preto, tá ligado? E a noite, mano. Olha lá, ele vai tentar enfiar um bagulho, olha lá. Ele fez isso aqui da outra vez, mano. Enfiou um bagulho na bike dele. Olha lá, foi uma espadinha, né, mano? De Minecraft ali, tá ligado? Só que o Viri não vai cair nessa, mano. Olha lá, ele vai tentar de novo. Olha que filho da mãe. Rato do caralho. Meu amigo. Olha lá, olha o jeitão que ele já vem, né? Olha o jeitão que ele vem, tá ligado? Nossa, o mesmo truque não funciona duas vezes, imbecil. Sabia que o Viri não ia cair, mano. Puta merda, ele freou, tá ligado? E o bichão foi seco. Meu amigo. Ai, ainda... Mano, e o Vini deu sorte que os caras chegaram iluminando ainda, tá ligado? Nossa, humilhado, mano. Deu, mano. O Vini meteu o famoso 360 aqui na bike. Isso aqui é uma manobra pra quem... Eu gostava de andar de BMX quando eu era criança. Criança e adolescente, né? Então eu aprendi muito. Tem um estilo de BMX que se chama flat, tá ligado? Isso aqui é os caras de flat, mano. Mas só que é bike de BMX, não é um bike grande, né, mano? Então, não sei como ele conseguiu fazer essa porra aqui nessa bike, né? Mas, mano, essa manobra aqui eu tô ligado, velho. Mas o que que é isso, mano? Vocês viram isso? Aquela manobra? Que loucura. Que técnica será aquela? Esse imbeciso de scooter. Ah, ele tá putinho porque os caras, tipo assim, iluminaram e o Vini conseguiu escapar, tá ligado? Nossa, ainda derrubou a parada ainda, mano. Nossa, o Vini não sai mostrando o dedo, otário. Nossa, que lixo tu vai ver, filho da mãe. Nossa, humilhado, velho. Humilhado. Ah, aqui a gente já sabe que o Vini vai ganhar, né? Como assim, pessoal? Estão dizendo no chat que o competidor de preto tentou trapacear. Ainda foi filmado. Nossa, no que estão falando, estava muito escuro. Então, vocês não devem ter visto direito. Aquilo que caiu na pista era uma barra de ferro. Acho que caiu quando ele tentou colocar no aro do outro. Nossa, mano. Merda, por que ele tinha que fazer isso? Agora estamos passando vergonha. Nossa, pois é. Agora ferrou. Né? O ranjão vai ter a bike destruída, tá ligado? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, a gente tem o seu like, se inscreva no canal. Entra aí na descrição e confira o meu canal secundário e o meu canal de recomendações, mano. Vídeo novo toda semana, nos dois. Se inscreve lá, tá ligado? Dá uma força. Amanhã tem vídeo de Alessia. A gente te vejo lá e nós estamos juntos. Valeu e falou!